E aí galera, vou postar mais um Cleomod, esse daqui é o Build Effect, de longe, existe uma versão aí, deste Cleomod aqui, que é o estilo GTA 4, né? Que a câmera fica bem longe assim, esse daqui eu tive que editar o meu próprio Build Effect, para poder ficar compatível com o meu GTA, então vou postar ele, essa daqui é a minha versão, então esse aqui é o meu Build Effect, de longe, ele fica bem longe do personagem, a câmera, parece que tem uma lente, um foco de aumento na câmera, que deixa o jogo meio que uma espécie de zoom na imagem. De perto, que bacana, parece mesmo o estilo GTA, o GTA 4, lembra muito, quando você entra dentro de um veículo também, o veículo fica bem longe, vamos colocar ele de longe, a câmera de longe do veículo, como é que fica bem longe. Eu editei para ficar assim, essa minha versão aqui, eu também vou ter uma outra versão, que é bem de perto, que eu também editei, só vou encontrar no meu blog. É aí, essa outra versão de perto, que eu vou postar logo em seguida deste vídeo aqui, então repare, o vídeo de longe, a média distância e de perto, essa é a câmera de perto do veículo, e olha como está longe, bem longe do veículo, muito bacana esse efeito. Deixar só o GTA bacana aí, beleza galera? Se quiser, é só baixar aí o meu blog, essa minha versão, tem outros lugares também, mas a minha versão, tive que tirar aqui uns ajustes aqui da distância, para não dar erro aqui no meu GTA. Mas tá aí, beleza então galera? Então, fui! E aí